Muito cuzão esse moito Vamos aí então? Vamos Vamos outra vez Fui pra não te esquecer Como é que orgulhas Mas não quero te rir Uma vez você me disse Tudo pode acabar Talvez o outro dia Tô com você Uma outra noite Uma outra vez No seu salho No seu salho No seu salho No seu salho Eu lembrei de tudo o que fizemos Eu me perdi a meu simples olhar Dois minutos pra fazer Eu e você E quem vai ter me Apenas diga Se você Acreditava Apenas diga Apenas diga Apenas diga No seu salho 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 Do seu olho Do seu olho Esse solo ficou maravilhoso Pô, agora ficou na hora, hein, mano Muito louco, né